Oi, oi meu povo, buenos dias! Começando mais um vlog por aqui. Hoje é sexta-feira, dia... esqueci, 20, 22, por aí. E sexta-feira. Arrumei as coisas agora porque daqui a pouquinho estou indo pra Floripa. Na verdade, daqui de casa eu vou pra rodoviária PEC, aqui do ladinho. Eu vou pegar uma carona pra Floripa no Blablacar, que antes eu não usava muito, não sei se tem em todo o Brasil, mas acho que sim. Que é um app que tu pega carona com pessoas e aí tu paga muito mais barato. Então eu vou encontrar o cara que vai me dar carona na rodoviária. Estou indo pra Floripa fazer umas fotos na Mega Models e depois eu vou passar o final de semana com a Gi, com a minha prima. Nós vamos provavelmente sair hoje à noite, amanhã a gente vai conhecer uma hamburgueria em Floripa, que parece ser muito top, muito top. E eu vou levar vocês com a gente. E amanhã tem festinha também. Então eu vou gravar esse vlog pra ver se vai ficar um vlog legal, um vlog diferente, já que eu vou pra Floripa. E é isso, dei uma ajeitadinha na casa. Dessa vez eu vou conseguir levar uma bolsa só. Por um milagre. Ai, tá pesada? Tá, mas por um milagre a pessoa tá conseguindo levar uma mochila só. E aí eu vou levar essa bolsa aqui, que eu comprei recentemente. Ó, ela é uma bolsa média, só que ela cabe muita coisa. Tem remédio, tem gloss. A minha escova de dente, que eu não achei a capinha, nem o porquíssimo, mas vou levar sim. Ai, eu dou comenta, deixa aqui. Aqui tô levando umas trufas pra minha prima, que pra quem não sabe. Agora eu tenho uma confeitaria, se chama arroba pop em confeitaria. Vou deixar o Insta pra vocês seguirem. Tô levando uma maçãzinha, porque hoje é dia de fotos. E se eu quiser comer uma coisa, eu como uma maçã, enfim. Dinheiro e tal, e aí eu adorei essa bolsinha. Então eu vou com ela. Essa daqui. E aí eu vou mostrar meu look pra vocês. Ó, o look de viagem. Tô com essa calça da menina rosa, que é super confortável. Uma regatinha preta, bem básica, né? Como sempre. Ó o espelho sujo. E tô levando... Eu sempre levo, na verdade, uma jaquitinha jeans aqui. Porque às vezes no carro, enfim, se fosse ônibus, pode ser que tenha ar-condicionado. E eu não goste. All Star sempre. E tô indo já com alguns acessórios aqui. Só pra se a gente for sair à noite, eu não tenho nem mais lugar pra guardar. E ó, deixa eu mostrar pra vocês que essa unha aqui não é minha, tá? Essa unha aqui é postiça. Ela é da Rica. Ela não é aquelas autocolentes, mas ela já vem assim, ó. Francesinha. Ela só não vem com a cola, né? Daí você tem que passar a Super Bonder ou a cola de unha postiça que você quiser. Mas eu amei. Olha que natural que fica. E eu tava precisando pra poder fazer as fotos. Porque a minha fibra, eu arranquei tudo com o dente. Mas enfim, bora lá que a minha carona deve estar chegando. Ó, decidi... Decidi não, lembrei de gravar. Porque eu tô desde que eu saí de Cristiúma, acho que sem filmar. Aproveitar que tu tá viva ainda, né? Não, aproveitar que eu tô viva e que eu passei um perrengue. Eu nem contei pra ela ainda que eu acabei de entrar no carro, mas passei o perrengue de novo. Porque eu peguei carona no Blablacar, como eu tinha falado pra vocês. Mas não, o carro era de boa. Só que assim, veio socado. Até aí, sem problemas. Do meu lado, veio coitado. Eu tenho dó. Mas assim, todo mundo tem CC. Só que o guri tava com muito CC e eu não conseguia mais respirar. E eles estavam falando muita coisa bizarra, cara. Eles estavam falando do Paquistão, de bomba. E não sei o quê. E eu não passava uma agulha, né? Enfim, deu tudo certo. Aí cheguei e fui fazer as fotos e suei igual um cacete pra ir pro meu primo, que eu não quis pagar mais seis pila de Uber. Aí eu fui a pé pra morrer. Mas agora eu já tô aqui com a Gi, que é a minha prima também. E a gente vai comer. Ó, eu não devia estar comendo pizza hoje. Não, não devia. Mas a gente vai comer. Eu não sou obrigada a nada. Já emagreci, depois a gente faz outro dia. Então, a creste é novo. Mais 26 dias. Mais 26 dias. Vim barro. A diferença da maturidade da pessoa do buffet com a maturidade da pessoa do buffet. Não pegou nada. Qual que eu peguei no buffet? Sim, que veio. Bacou, não. Gente, pizza de lula. Nunca tinha comido. Ó, tá as lulinhas todas, ó. Agora veja mais que pizza de cofé. Muito cara, muito amadure. Pissadinho. Vamos morrer daqui, né? Vamos morrer. Sai, vamos morrer daqui. Chegando. Tem dia chegando a pizza de Yostro. Agora chegou só o meu sport. Caralho, né? É, né? É, né? É, né? Eu vim deixar uma pizzaria de pijama. Outro que eu não sei. Não, não dá. Não dá. Gente, se quem comeu a pimenta, não paga o batismo. Eu acho que as aqui... Ah, não, achei que era a mãe. O estado da criança. Não, detalhe. Ela pediu meu celular. Eu falei que tô só a plantar aqui, porque eu vou te filmar. Só porque... A pessoa subiu cinco andares. Tá só o bagaço. Tá jogado aqui na sala. Sério. Sério. Assim, ó. É difícil. Pô, eu comi muito gato. Assim, ó. Ela tá grávida de gêmeos. Eu sei se vocês conseguem ver aqui. Aqui a Mariana tá posicionada aqui. E o Jefferson. E o Jefferson Bernardo. Entendeu? Assim, a gente tá de uns... Quatro, cinco, eu acho. Vocês já estão posicionados. Desde que você veio assim, ela meio na cara parece mesmo. Cara, é sério. A minha... Não é por nada. Poucas pessoas com a barriga ficou assim, ó. Eu sou magra, né? Normal. Mas se eu como, eu tô forçando, óbvio, senão ela ia tá, ó, tipo, tá assim, comida, né? Com comida. Com certeza. Mas, ó. Gente, fica igualzinho. Pai, se fala de uma mulher que eu tiver filho... Vai. Ai, boa que a pessoa senta assim, né? Achando que tem que sentar plena. Ai. Mas pode botar o pé em cima do sofá. Depois eu... Ela não se mostra, né? Que abriu três botão aqui da calça. Me respeita aqui. Eu tô filmando. Tá demais. Mas, enfim. Amanhã tem mais hambúrguer e... A gente está assim com o meu piso. Um joinha aqui, sem unha feita. Bom dia, povo. Sabado é por aqui. Tá muito quente. Olha como o estado do meu cabelo. Mas eu só vou lavar a hora que a gente chegar. Se for lavar. É, a gente tá saindo pra... Pra comer. A gente vai lá no Flame Burger, se eu não me engano. Esse é o nome. Aí eu coloquei esse vestidinho que foi a coisa mais fresquinha que eu trouxe. De All Star sempre. Essa bolsa aqui eu mostrei pra vocês. Esse que eu comprei lá aí na Estúdios aí. Que eu amei. Eu amo esse... Matelassé, se eu não me engano. É assim que fala. E ela é bem fofinha. Então vamos lá. Gente, a gente chegou aqui na hamburgueria. Eu não filmei a gente chegando porque eu tava postando foto. Mas, ó. Ela fica aqui. Daí eu tô aqui na rua pra poder mostrar pra vocês. Aqui em Floripa eu não sei me movimentar ainda. Mas, ó. Essa aqui é a fachada da hamburgueria. Depois eu vou colocar o endereço de tudo pra vocês. Ó. É o Flame Burger. É uma hamburgueria nova que abriu aqui o Flame Burger. E eu amo esse conceito deles. Ó. Tem cadeirinha aqui fora. Daí tem aqueles banquinhos super coloridinhos lá. Ali também. E é aquele local que dá pra fazer foto, entendeu? Então eu amo. O único problema é que hoje tá muito quente. Então a gente não vai ficar aqui fora. A gente já tá lá dentro. Eu vim te filmar pra vocês. Mas, ó. Aí aqui tem a potinha. E aí a gente entra aqui do ladinho. E o banquinho aqui dentro, obviamente, é aclimatizado. A gente já tá ali. A gente já tá despedido. Olha que bonzinho aqui dentro. Tudo amarelinho, preto. E aqui tem aquela bancada, que é legal pra quem quer fazer foto de fora pra dentro. É aquela foto no espelho. Ali em cima, estamos do lanche. São hambúrgueres. Depois eu falo pra vocês qual que eu pedi. Como faz o que eu pedi no Double. Não sou obrigada a nada. Olha a cozinha ali. Então é tudo muito bonitinho. E agora a gente vai esperar o lanche. Pra ver se é bom mesmo. E aí, quem pediu o Double? Foi tudo, né? Foi tudo, né? Com certeza eu não tô. Não, ela ainda falou assim. Eu pedi um Double, né? Porque olha só. Eu pedi um Single. Eu pedi um Double. Unicamente por causa do que? Com o adicional ainda. Pode falar. Não, não. Por causa do que que eu pedi o Double? Ficar bonito na foto. Diz ela, mas ela vai comer o Double aqui. Sempre por causa da foto. Sempre por causa da foto. Aí você olha, a gente tem o Duplo. Aqui só tem uma carne, tá? Ali tem duas. Mano, olha isso. Caraca, é muito grande. Depois de comer hambúrguia, a gente tem que subir sete andares, cara. Sete andares. Assim, ó. Um calor de 40 graus. Ai, Deus. Gente, me maquiei aqui bem pouquinho. Acho que eu dei uma exageradinha no iluminador. Coloquei essa blusinha e esses shorts. A gente já voltou da hamburgueria. Tava muito bom o hambúrguer. Vocês viram ali um time-lapse. Eu pedi com duas carnes, assim, um pouco grande, mas muito bom. E aí a gente chegou, foi ver o filme Bird Box. E aí, enfim, a gente tava com pancinha cheia. Vamos dar uma descansada. E agora a gente tá indo lá pra Ocean, que é uma festa aqui de Floripa. E, gente, o calor tá em sul. Ih, me borrei. Por causa do calor, né? O calor tá insuportável. Não dá pra aguentar. Nesse exato momento, uma gota nas minhas costas fez assim, ó. Escorreu. Porque eu não aguento mais. Ó, deixa eu mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso quando eu quero fazer essa makezinha bem básica. Que eu tô aqui. Eu uso geralmente essa base aqui da Vult, ó. Que é uma base líquida HD. A minha é na cor B10. Aí eu uso um pincelzinho pra base. Depois da base, eu não passo corretivo geralmente, tá? E aí eu passo só um pozinho. Esse meu aqui é o da Milani. Ó. Um pozinho normal, fininho. E aí, eu não passo bronzer. Eu só passo esse blush da Tracta, que tá todo ferrado por fora. Mas é a cor que eu mais amo. Esse aqui é o blush rosa chamate. Ó, essa cor bem linda da Tracta. E, por fim, eu passo só esse iluminador, que é bem baratinho, da Belly Angel. Deixa eu ver se eu consegui abrir aqui. Na pontinha do nariz e no nariz. Daí eu não passo no rosto. E essa máscara de cílios, eu tô com alongamento, mas daí eu passo ela. Que é a da Panvel Makeup. E agora eu vou terminar de me arrumar, porque eu tô pingando. Ó a vista. Que hora que a gente chega. Chegamos na Oceana e tem que ver se morrerzinho, pra quem vai se dar pé. Mas olha isso, gente. Essa coisa mais linda. Tá refletindo no mar. No vídeo não dá de ver, mas tá incrível. Tipo, sensacional esse cenário. Chegamos aqui na Oceana e aí já chegaram o nosso prato. É um risotinho de amarelo e linguado. E a gente aqui é um risotinho de amarelo com amacaxi, né? E a gente vai imensclar aqui os pretinhos. Parece tal. Muito delícia. E temos um trem que ficou todo no meu paladar. Tá um pouquinho forte, mas a gente achou que não tem problema já. E a gente pediu um beijinho da gente de vida. E a gente tá ligada pra nada, né? E a gente tá ligada pra nada, né? E a gente tá ligada por aí. Vamos lá. Ah, mãe. Meu pintinho amarelinho. Ela nem escutou. Olha. Gente, que dia. Já estão em 50 graus, pelo amor da madrugada. Eu tô torrando de tênis, como sempre. Olha isso, que coisa mais linda. A gente vai tomando assim agora. Eu, o tio e a Gi. O dia tá fantástico. Só que tá muito quente. A gente vai comer aqui no rancho. Bora. Ai, ai. Difícil. Mais um dia com o meu petit gâteau. Vamos ver se tá bom. Abre aí. Vamos ver se esse negócio vai tá bom. Oxi. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bom dia. Olha quem apareceu. Mecadona aqui. Decidi gravar um pouquinho do dia de hoje também. Que eu comprei algumas coisas. Chegaram algumas coisas. E hoje eu acordei cedinho. E fui na balaio de gatas. Que é uma loja que eu trabalho. Fazer umas fotos de carnaval. E eu fiz uma make só bem basiquinha. Coloquei um glitterzinho. Um iluminador. E aproveitei e passei na Unique Make Store. Que pra quem é de Criciúma provavelmente conhece. É uma loja de maquiagem. E comprei duas coisinhas pro carnaval que eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu passei lá na Unique. Que é aqui em Criciúma. Provavelmente todo mundo conhece. E olha o que que eu comprei pro carnaval. Gente, se eu vou pular carnaval ainda não sei. Mas não importa. Comprei. Esse negócio aqui, ele já vem com tipo uma colinha. E é só você colocar no rosto. Esse aqui eu paguei R$17,90. E eu comprei também este tint aqui. Que foi R$10,90. Que é pra passar nos lábios e nas bochechas. E eu tava louca atrás de um. E a Bru, que é a dona da Unique. Recomendou bastante esse. Então eu fui lá comprar. Vou testar e conto pra vocês realmente se é bom. Ó, aqui diz. Efeito mate. Textura leve. Longa duração. Hidratados. Livre de parabéns. E colorido com efeito natural. Então eu vou testar e vou contar lá no Insta se é bom. Então se você não me segue, tá aqui embaixo. Ó, arroba Tainalumerts. E foi isso que eu comprei, na verdade, pro carnaval. Já tem alguns glíteres. E vamos ver, né? Se eu vou conseguir pular a carne esse ano. Mas com certeza a maior felicidade da pessoa é quando fica pronto os cartões. Gente, pra quem não sabe e não vai entender, não está entendendo nada. Eu abri uma confeitaria, sim, aqui em Criciúma. Então se você me acompanha aqui no YouTube e é de Criciúma, eu vou deixar o Instagram. E pra quem não é, também pode seguir. É arroba Pop em Confeitaria. Era um sonho meu. E olha que lindo que ficaram os cartões. Coloquei aquele alto brilho, ó. O Insta é esse daqui, arroba Pop em Confeitaria. E esse aqui é o Atos para as encomendas. Ai, gente, amei, amei, amei o cartão. E agora é isso. Vou poder dar um cartão pra cada pessoa. E olha que lindinho que ficou pra deixar na carteira. Ai, amei, empolgada. Vou testar o tint aqui. Só primeiras impressões, né? A marca dele, gente, eu não sei qual é. Ah, tá. É da Top Beauty, é que estava coisadinho. Mas, ó, pra quem não sabe, tint é assim. Ele parece tipo um esmalte. E aí a gente aplica assim, ó. E passa. Ai, eu amo. A minha boca tá um pouquinho machucada aqui, ó. Porque eu fico mordendo. Mas olha que lindinho. Aí deixa a boca coradinha. E você não fica com batom. Eu, eu particularmente, me irrito um pouco com batom. E aí você pode aplicar também nas bochechinhas. Eu é porque eu tô com blush e não vou aplicar. Mas, assim, de cara eu amei. Ó, até o dedo fica vermelho. Agora eu vou ter que lavar. Mas daí eu conto pra vocês sobre duração e tudo. Mas olha que lindinho. Fica uma boca rosadinha. E, ó. Sabe? Não sai. Igual batom. Então, quem for de Cristiúma, ó. Top Beauty tem lá na Unique Mix Store. Paguei R$10,90. Mara. Gente, eu vim aqui na V. E olha isso. E agora que eu tenho a Topping, né? Que é a minha confeitaria. Olha isso, gente. Olha esses pão duros. Olha isso. De cactos. Só tem coisa linda. Tô super pensando em levar isso daqui, que geralmente é com a gelo. Pra poder fazer chocolates em formato de cacto. Tem de abacaxi. Ai, gente. Tem muita coisa linda. Amém. Olha que meu carrinho. Gente, eu achei uma parte ali que é só de confeitaria. Que é da própria Havan. Não, vocês não estão entendendo. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô pirando. Olha esses pratos, decorativos. São pequenos. Olha tantas cores que tem. R$24,99. Cara, olha isso. Pra botar batatinha ou alguma coisa pra fritar. Juro que se eu não desculpa se tem dentro, eu vou levar. Gente, que coisa mais linda. Ai, gente. Eu tô pegando aqui. Sério. Olha que coisas mais lindas. Olha isso, gente. É tudo reservou, gente. E é da própria linha da Havan. Sério, meu Deus. Eu quero tudo. Calçador. Medidor. Meu Deus. Rolo. Rolo. Meu Deus. Cara, até a lixeira faltou aqui. R$30,00. Olha isso. Que coisa mais linda. E é daquela papé que ela abre. E depois ela desce devagar. Olha só. Aff, sensacional. Gente, sério. É porque eu já moro numa casa mobiliada, né? Mas sim, é. Eu ia fazer minha casa na Havan. Olha, minha Ju. Ó, fiz umas comprinhas. Mudei algumas coisas. E aí, chegando em casa, eu mostro pra vocês. Ó, então deixa eu mostrar pra vocês o que que eu comprei. Eu comprei nesses bicos de confeitar, ó. Que vem 16 peças, tá? E a... Ai, não vi. Mas veio um saquinho de confeitar também. Legal. Porque essa partezinha que a gente encaixa os bicos, eu já tinha comprado. Mas eu achei tão lindo. Rosé Gold. E a maioria dos bicos, eu acho que praticamente todos eu não tenho. Então, comprei, ó. Foi R$35,00. Comprei, ó. Forma, molde, pirulito, kit de boquinha. Mas eu vou tentar usar como chocolate normal, sem ser pirulito. Mas a moção também, né? Comprei essas duas forminhas que são de gelo, mas dá super pra fazer chocolate. Ó, essa aqui que é um abacaxi. Cada uma foi R$14,99. E essa aqui que é de cactus. E comprei esse kit aqui de colheres para bolo. Que vem um pão duro. Esse negocinho aqui que é pra geralmente passar... Eu uso esse negocinho pra passar clara de ovo. A gema do ovo nas receitas. E veio esse... Gente, esqueci o nome disso aqui. Fuê. E veio esse fuê. Eu tenho alguns, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu já comprei. Coloquei nesse baldezinho de pipoca que ficou mais fácil. Eu tinha comprado esse daqui também. Mas assim, gente, pão duro na cozinha a gente usa muito. Principalmente quando a gente faz doce. Então, ó. Eu tenho três pães duros. Pães duros. Esse aqui eu não gosto muito. Esse aqui tá bem velhinho. E, ó. O fuê tem um de tamanho normal. Um mini que eu também comprei que é super útil. E olha o que eu fiz, gente. Isso aqui me ajudava muito pra fazer carnes, enfim. Mas eu comecei a fazer os donuts também. Só que viajei, gente. Deixei no óleo muito quente. E derreteu. Óbvio, porque é de plástico. Mas, enfim. Por enquanto, tô deixando aqui. Nesse baldinho de pipoca que é mais do Tiffany. E depois vamos ver onde que eu vou organizar e tudo mais. Sou influenciadora digital ou blogueira. Pra quem não sabe esse nome que a gente chama. Bom, eu não me formei não faz muito tempo. Se não me engano foi em 2017. Um ano e meio. Mas eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês. Como sendo mais jovem. E tendo isso no seu. E aí veio o Instagram. Eu comecei a postar algumas fotos. Foi a época que eu abri um blog. Que na época o blog ainda dá um retorno. Um resultado. Que as pessoas tinham tempo de ler. E tinham aquela vontade. Abri um blog de moda. Comecei a postar sem intuito nenhum. Gente, eu acabei de chegar do Senai. Ó, fui ali no Osaka. Peguei um sushizinho. Não devia ter pegado o pessoal. O pastel nem devia ter pegado sushi, na verdade. Porque assim, ó. Final de semana foi tenso. Mas, enfim, gente. Eu acho que eu mereço. Eu não comi o dia inteiro. E olha que fofo. Que eu ganhei lá no Senai. Um copinho com quatro bombons. Esses bombons eu vou guardar pra minha mãe. Obviamente. Mas muito obrigada. Foi muito legal. Bom, gente. Então esse foi o blog da vez. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí do meu final de semana. E da minha segunda-feira. Se vocês quiserem vlog dia a dia. Como que funciona o meu trabalho. Como que funciona agora com a pop. E eu fazendo as coisas. Deixem o like aqui. E comentem nos comentários assim. Eu quero. Que eu já vou saber que você quer ver esse tipo de vlog. Tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho pra receber todos os vídeos. Porque às vezes quem não ativa o sininho não recebe. E se você ainda não me segue lá no Instagram. Segue lá. É arroba. Tainalumers. Que lá. Eu tô todo dia por lá. E também segue a pop em confeitaria. Que vai estar aqui embaixo. Tá bom, gente? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.